Alô pessoal, é nós, canal Senuquim do Recanto, direto da Avenida, aí direto da Manjoulo, né? No bar da H... Recanto Sertaneiro, desculpa. Fale, acho que ninguém vai te ouvir sua voz, senão acho que vai brigar comigo, hein? Canal Senuquim do Recanto. Direto do Recanto, Sertaneiro. É demais, Fábio. É o Recanto Sertaneiro. Direto do bar da H... Recanto Sertaneiro. Aqui é Avenida Manjoulo, né? Avenida São Manjoulo. São Manjoulo, né? É Manjoulo, setor Manjoulo. Ao vivo pelo canal Sinuquim do Recanto. Curta e compartilha o nosso canal. Se inscreva no nosso canal. É o Sinuquim do Recanto fazendo... Gravando aqui. O campeonato de Sinuquim do Recanto. O Setor Manjoulo, hein? Que bola bem matada, moleque. Se não matou, mas jogou muito bem. Esse é o... Fábio. É o Fábio. É o nosso Fábio. O homem joga muito. Agora é a vez do... Edmar. É o Edmar. E o Edmar também não brinca não. Ele joga muito, hein? Não, não. É o Edmar. É o Edmar. E a vez do... É o Edmar. O canal Sinucro do Recando, direto do Setor Manjolo, é o Recando da Zema, aqui é o Recando da Zema, Setor Manjolo, é o campeonato. ..., ... ... ... ... ... A gente sempre vai ganhar É o canal, se não quer do Recurso, direto para você tomar um violão A gente se levou lá e presta a viscada para eles Esse é o Badarone, aquele que está gravando o campeonato É o canal, se não quer do Recurso Direto do Badarone Você toma gelo Ganhou? Ganhou! Fala aqui para o cadastro do Recanto Aqui, aqui Isso, isso mesmo Obrigado, amigo